Fala aí galera, aqui é o Pedro e no vídeo anterior eu tinha achado essa placa escrita aqui ó, Mansão Pedro E é exatamente o espião que eu tava querendo procurar e eu tenho uma coisa pra ele Toque, 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 toque Aaaaaaah, tô caindo Caí Cadê? 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 Cadê o telhado da casa? Ei, você é o senhor Pedro? Sim Ó, eu preciso te contar uma coisa que você não pode contar pra ninguém É bem comigo Vamos lá Não, 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 eu sei o lugar perfeito pra onde a gente tem Onde é o meu telhado? Não, 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 não Tá bom, tô indo Aqui ó, aqui, fica bem Ó, fazia um dia que eu tava procurando você, certo? Sim Bom, então, eu queria que você fosse um espião assim, certo? Certo, certo, certo? Ah, tá, 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 tá Certo, certo? E eu quero que você pegue esse traje aqui, ó E fico, e você vai ter que usá-lo para todas as missões Tá bom, só que agora não é uma missão Ela, é, mas eu quero que você pegue Não, mas eu tenho que mostrar meus superpoderes antes, né? Superpoderes? E vai, deixa eu ver a sua luva Isso daqui é um negócio Sim, mas eu ainda tenho o seu cachá Gostei das induções start Sim, ué É, mas, mas ó Pega o traje que eu dei para você Tá bom, tô indo Tô pegando Espera, vai demorar um pouquinho Mas eu pego Ó, aqui ó Ó, aqui ó Tá bom, peguei Vai, pega Pronto, peguei O que achou? Gostei até Opa, ele foi, ó Não, boa Ele plana A supermáquina É Tem, tem, tem que ser Tem que ser superprotegida E não pode cair nas mãos erradas A supermáquina Que a supermáquina cair em mãos erradas Pode destruir Nova York inteira Como é que eu pouso? Bolinha Bolinha, duas vezes Ah, eu sim, obrigado Meu, eu disse É, e é meio descontrolado usá-la Mas vamos Mas vamos Ó, mas Mas deixa eu pegar um carro de espião E você vai flutuando Daí a gente vai para um lugar Onde a gente vai Onde a gente pode testar Ai É uma maravilha essa armadura Uh Meu, o que você fez? Que? Vocês só podem Vocês só podem fazer isso nos vilões E não em qualquer lugar Vem Não, eu só fiz testar A armadura, tá? Tá bom Ei Espera Espera A armadura também não é tão rápida assim, né? Porque Eu não posso vir com vocês juntos no carro Tá bom Mas esse carro não dá de dois O carro de espião não dá de dois Ah, tá Então Espera O carro é mais rápido Que essa armadura Essa armadura aqui é lenta Não é lenta Não, mas O carro tá se lembrado mais Não é lenta Você que prefere Quer viajar de espião ou não? Hã? Você quer viajar de espião ou não? Sim, né? Só que tá demorando um negócio Mas tudo bem Vai Opa Cuidado Vem Por aqui Por aqui Não sei onde Aqui Você tá perdendo o caminho Aqui, ó Aqui, 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 ó Aqui dentro Vai Ótimo Vamos treinar algumas coisas Vai lá Derruba esse carro Aí, agora eu joguei na água Na água Tudo bem Eu quero Ei, tem outro carro aqui no fundo É Ah, tem dois Eu vou pegar esse aqui Que tá desmanchado mesmo Prato Prato Água Vai Que demora Calma E Joga 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 Muito bem Tem mais um carro ainda Ainda tem mais carro lá Eu já volto Só vou destruir o carro Mira nele Hã? Mira nele Ah, é verdade Aê Mas agora Como é que eu subo aí? Ah, é verdade Ai, não Não vai dar Espera aí Eu tô indo Vai no Vai naquele porto É o É o porto da antiga base Tá bom Para ali no porto Que eu tô chegando aqui Pronto Espera que eu tô indo te encontrar Tá bom Já tô aqui no porto Pode tirar o traje aqui? Que? Pode tirar o traje? Não Mas quando eu vou poder? Quando eu falar Tá bom É porque eu já tenho super poderes Ai, não Isso aqui não tem raio Ok Isso aqui Isso aqui Isso aqui O teleporte tá tocando Também tá tocando na armadura Alô, quem é? Não Não tá Tá no meu mesmo Alô Ah, tá O quê? Eu tô preso Eu tô preso Eu tô preso Que Que eu for preso Eu quero que você me regrate na cadeia Continua